Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteve, estudante de áudio e produtor musical há 38 anos e a intenção desse canal é transmitir forma de estudo tudo que eu aprendi e aprendo sobre produção musical. Assim, convido a você a fazer parte dessa família do áudio, onde estudaremos sobre mixagem, masterização, uso de diversos plugins, acústica, enfim, tudo sobre o mundo da produção musical, onde sempre estaremos estudando um tema escolhido por você. Se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum estudo, caso possa me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente se filiando, ou seja, mesmo. E como é comum aqui no nosso canal, no tema de hoje iremos atender a mais uma solicitação dos inscritos que me pediram para falar sobre um plugin de compressão gratuito e que tivesse a máxima eficácia na mixagem. E como esse canal pertence a você, o plugin de hoje é o MK2. Esse compressor foi desenvolvido pela empresa Variate of Solid. É uma versão atualizada, depois de dez anos da sua versão original. E o MK2, ele é baseado no venerável LA2A, embora na verdade ele procura ali não emular nenhum dispositivo de hardware específico. Mas ele, se formos olhar bem de perto, ele parece muito com o LA2A. E o seu diferencial é que esse compressor, ele tem um controle muito preciso sobre a compressão, possibilitando que você reduz os transientes mais rebeldes, sem perder a integridade ou o caráter da tonalidade ali do som. Além disso, ele trouxe um conjunto de novos processos de coloração para que você faça a edição não só ali da parte da dinâmica, como também dos harmônicos. E tem muito mais coisas como o tal do tubo, loadness, então temos outros processos também incorporados aí ao MK2. E como afirma a empresa desenvolvedora do produto, o MK2 é um compressor ótico otimizado para um processo de uma mixagem bem suave, porque ele combina a compressão ótica mais cores vibrantes, fornecendo ali uma tonalidade bem exclusiva, porque ele faz aqueles graves emocionantes e a parte dos extremos superiores bem elegante, sem qualquer aspereza ali nos médios. A sua compressão não usa apenas, só desses processos, como eu disse lá, aprimora também a imagem estéreo e a profundidade e a dimensão do áudio, sendo uma ferramenta perfeita para você integrar o instrumento e vocal dentro do contexto da mix. Falando do requisito de instalação, o MK2 é compatível apenas para o sistema operacional Windows, feito tanto na versão de 32 como de 64 bits. E a forma de instalação é colocando o arquivo DLL contido na pasta de plugin da sua DAW. E para demonstrar a ferramenta, eu vou utilizar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os processos que eu vou demonstrar nessa DAW, vai ter a mesma eficácia seja a DAW que você utilize aí no seu dia a dia. Assim, já estou com essa DAW aberta, já estou com ele aqui numa track aqui de uma guitarra, vou deixar ele aqui centralizado, e vamos começar fazendo aquele tool pela ferramenta para quando vermos na prática já estaremos familiarizados com todos os botões incluídos no plugin. E como é comum em todos os plugins, na primeira aba você tem aqui para colocar os seus próprios presets e salvar nesse disquete, aqui para solar a treca ao qual esteja inserido o plugin, ler a automação e gravar a automação, mais nada do que isso nessa primeira aba. Aqui embaixo é que toda a máscara realmente acontece. E seu uso é muito simples, onde para obter o efeito de compressão do áudio, basta ir simplesmente aumentando o volume aqui desse botão chamado drive, você vai aumentando ele, ele vai dando mais compressão, e você através do display aqui, quando está em GR, você vai ver o quanto está reduzindo. E jogando para IN, você vai saber o quanto está entrando de sinal do áudio e quanto está saindo. Então você sempre vai deixar aqui em GR para ver o quanto está reduzindo. Na sua configuração, ele é como é comum a todos os compressores. Temos o radio aqui, que temos uma taxa de 3 por 1 e 10 por 1, ou seja, em 3 por 1, a cada 3 dB ele tira 1. Ao lado nós temos o ataque, que diz o quão rápido o compressor vai começar a comprimir, né? Quando é o tempo que ele vai começar a comprimir. Embaixo nós temos o release dizendo o tempo que ele vai sair. Essa é a função mais básica que está aqui do compressor. Agora eu vou falar dos outros parâmetros que estão em volta. O botão Load Ness, ele dá mais push às frequências do grave. Quando você quer ali que a peça editada tenha mais grave, então você vai acionar aqui e ligar o Load Ness. Temos embaixo o tubo que tem a missão de deixar a sonoridade mais vintage. Você pode usar ele em gravações, que ele vai melhorar a definição da peça editada, seja um contrabaixo ou uma guitarra. Então ele vai melhorar fazendo uma pequena saturação ali dentro dos harmônicos de segunda ordem. Do lado de cá tem uma chave LC Locult, que nada mais é uma chave que adiciona 6% por oitava com ajuste de 20 a 500 Hz para retirar essa frequência ali do processo de compressão que você não queira. Então todos esses aqui de 500 Hz para baixo você pode tirar. Você não precisa que haja compressão, então você retira. O botão Dry Wet já é o nosso velho conhecido, onde quando você bota ele, por exemplo, aqui em 50%, 50% do material vai ser comprimido e 50% não se encontrando lá na frente. Para isso que serve o Dry Wet, mas você às vezes quer usar como um todo. Aqui nós temos o botão Interestágio, que tem a função de fornecer uma coloração típica dos circuitos de transformadores. Ele vai ali fazendo um tipo de saturação ali baseado nos transformadores. Quando você quer uma representação de um áudio mais espacial. Ele ajuda muito também na cola. Quando você liga aqui essa chavezinha, ele vai dar mais cola ali e mais liga a peça editada junto a toda a mix. E praticamente por fim, nós temos aqui o botão de saída, que ele é responsável. Logicamente, se houver perda aqui ou atenuação ou acentuamento de intensidade sonora, você vai aumentar ou diminuir a saída do sinal. E a chave liga e desliga aqui, apagou, está desligada, acendeu, está ligada. Então o que resta agora é ver a funcionalidade da ferramenta na prática. Mas antes, porém, eu vou solicitar a você que caso esse estudo esteja acrescentando algo ao seu conhecimento, meu irmão e minha irmã, deixe aí o seu like, pois essa é a única forma para que eu possa saber que estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Então eu botei ele aqui nessa guitarra aqui. Vamos tocar, desligar a ferramenta, tocar sem. Vamos ver como é que está se comportando essa guitarra. Vou solar, vamos lá. Beleza. Então agora eu vou deixar aqui uma compressão suave mesmo. Vou aumentar aqui um pouco da punch mais grave a esse solo. Vou botar tudo que tem aqui. Vou botar um pouco de saturação tubo e também a saturação lá para o transformador. Vou cortar tudo aqui abaixo de 100, por aí. Vou deixar o processo como um todo. O ataque e o release eu vou deixar rápido, já que aqui é uma execução de guitarra. Vou ligar a ferramenta e vou aqui agora inserindo a compressão. Sem. Com. É que melhorou. No contexto. Sem. Com. Então como vimos, a ferramenta é muito eficaz. Para terminar, eu vou jogar ela aqui na master para ver como ela ia reagir no caso de uma cola geral. Beleza? Então vamos fazer uma experiência aqui na master. Vou tocar. Vou aqui deixar o radio bem baixo mesmo. Vou ligar o loadiness para aumentar a potência dos graves. Vou botar aqui os harmônicos, que é a excitação de saturação. Então, o ataque eu vou deixar aqui no meio mesmo. Aqui eu vou deixar que seja feito em toda a extensão de frequência de 20 a 20. Então vou tirar, não vou querer que separe frequência, não. Eu quero que faça por um todo. Então vou deixar aqui. Aqui vou deixar o processo como um todo. Vou ligar aqui o transformador. Vou aqui ligar a ferramenta e vamos agora adicionar aqui compressão. Então vamos lá agora ver como é que vai ficando. Eu vou aqui selecionar aqui colocando compressão. Vamos lá. Sem. Com. Olha, realmente eu posso aqui bater palma para esse plugin. Ele realmente é eficaz, sendo grátis. Vale a pena você ter aí no seu arsenal de ferramenta de dinâmica. Então o que resta agora é agradecer a você pela presença. Voto de excelente produção. Vou estar aqui esperando para o nosso próximo tema, querendo o nosso bom Deus. Um forte abraço.